Olha aí, essa é a obra do shopping da gente, já está no quarto piso, olha só, os profissionais continuam trabalhando, é um arranha-céu na realidade. A obra segue seu ritmo, os trabalhos estão sendo realizados. Mais de 200 boxes, quase 300 boxes serão entregues à população e já vai para o quarto piso aqui, construção.